E a gente volta com o Melhor da Tarde e continua falando sobre saúde. Agora a gente vai tratar sobre as formas de tratamentos que podemos ter por uma síndrome chamada fibromialgia. Hoje a gente recebe a Ana Lígia Oliveira, ela que é especialista em ortopedia e reumatologia e professora do curso de fisioterapia da Univali. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, a gente já começa tratando e falando o que seria a fibromialgia, que muitas pessoas desconhecem e eu até vou deixar isso claro, que eu não conhecia que tinha essa síndrome e como ela afeta as mulheres principalmente. Eu acho que assim, é sempre importante a gente ter um cenário geral das doenças. A fibromialgia, ela tem relatos de descoberta e de pesquisa a respeito dela desde 1853. Só em 1990 que se chegou a um veredito a respeito da forma de manifestação e como é que essa doença acontece. Ela é uma doença reumática, ela está dentro da classificação das doenças reumáticas, porém com sintomas psiquiátricos. E que ela cursa com o quê? É, dor generalizada, dói o corpo inteiro, até as pacientes, elas costumam dizer que dói do couro cabeludo ao dedão do pé, associada a depressão, ansiedade, síndrome do cansaço crônico e alterações do sono. Então, não é só a dor, ela vem com o comitante com essas comemorbidades que são psiquiátricas que eu acabei de te falar. Tadinha das pessoas. Muitas pessoas são cometidas dessas... Assim, hoje se estima que cerca de 1% da população mundial apresenta algum tipo de dor crônica. Dentre as manifestações da dor crônica está a síndrome de fibromialgia. Porque eu acho que é importante a gente também deixar claro que ela está relacionada à dor crônica da mulher. Porque começou-se proporções de para cada duas mulheres um homem, depois essa proporção foi para cada nove mulheres um homem, e hoje está para cada vinte e cinco mulheres um homem é acometido. Então, por que aquelas mulheres que são acometidas? É assim, ó, as pesquisas levam a gente a crer, não existe assim uma batida de martelo, não, é por conta disso. Mas as pesquisas levam a gente a acreditar, a crer que é por conta, tem fatores... A forma da mulher lidar com as suas emoções, com as suas alterações ao longo da vida é diferente do homem. Essa é uma das teorias. A outra é que tem uma interferência direta de hormônio. O hormônio feminino, ele é um desencadeador, né, de alguma maneira, desse processo doloroso. Até hoje, aproveitando, né, que estamos aí a véspera do dia das mães, e a gente sabe que muitas mães, elas sofrem porque elas acabam tendo a se afastar da família, você estava comentando comigo, né, por conta da dor que elas sentem. Acho que isso é muito importante a gente falar, porque há um grande sofrimento acerca disso, por quê? A fibromialgia, não existe um exame que documente. Então, assim, ó, eu não chego... Olha, a senhora tem porque esse exame aqui lhe documenta. Não existe. A fibromialgia, o diagnóstico é dado só por aquilo que a mulher sente. Só por sinal e sintoma. E elas acabam enfrentando meio que uma... Elas ficam marginalizadas socialmente. Elas ficam, por quê? Porque tem dor o tempo inteiro, não conseguem trabalhar, socialmente ficam isoladas, um filho pede um almoço, não consigo fazer porque eu tenho dor. Muitas das pacientes que frequentam o programa colocam que ficam o dia todo deitadas, ou o dia todo chorando, ou o dia todo que não conseguem se entender com a família, ninguém entende, porque tem queixa de dor o tempo todo. Tá. Esses sintomas de dores, como elas seriam? Até porque, às vezes, pode ter alguém hoje nos assistindo que tem alguns sintomas que acabam não sabendo que elas têm essa fibromialgia. A dor, assim, ó, a fibromialgia, ela não tem caráter inflamatório. Então, ela não é uma doença inflamatória. Ela não é degenerativa e ela não é deformante. A dor é uma dor, as pacientes colocam que é uma dor que morde, que queima, é uma dor que cansa, né? E dói o corpo todo. Não é só uma região. Não incha, apesar das pacientes colocarem que tem a sensação que estão com as articulações cheias, edemaciadas. Não tem edema. A fibra não leva a edema. Mas elas têm a sensação do inchamento, da articulação cheia. E, associado a isso, os sintomas, a depressão e a ansiedade são as de maior incidência. Que delas são associadas, né? Junto com as dores. Hoje, assim, ó, durante muito tempo se fazia palpação de pontos chamados pontos gatilhos ou trigger points pra se fazer diagnóstico. Hoje não se faz mais isso. Hoje se faz a partir de escalas de dor, escalas de fadiga e de sono, escalas de ansiedade e escalas de depressão. Se mudou muito isso. Bom, e aproveitando essa oportunidade, existem algumas pessoas que elas sentem a dor e procuram tratamento. Mas existem outras que acham que elas estão sofrendo aquela dor e a questão é emocional. Acabam elas não buscando tratamento, né? O que conheceriam as consequências dessas pessoas que não vão buscar um diagnóstico pra essa dor e elas são acometidas de uma síndrome e algeia? Eu, assim, eu tenho muita preocupação com relação a isso. Embora a paciente, quem tem dor, ele busca. Ele vai, tudo que indicam, ele vai atrás pra aliviar essa dor. Quem tem dor é comprometido e ele quer dar conta de se livrar daquela dor a qualquer momento. A minha preocupação é por conta de a gente não subestimar os sintomas psiquiátricos que advêm com a fibromialgia. A depressão, principalmente. Então, a paciente não tem sua dor. Ela tem que ser tratada. A síndrome de fibromialgia é uma patologia multifatorial e ela tem que ser encarada na multirreferencialidade. Tô querendo dizer o que isso. Que não é a fisioterapia que vai tratar, não é a psiquiatria, não é somente a reumatologia. A gente tem que compor uma equipe multiprofissional, cada um com seus saberes, pra nós contribuirmos para a melhoria dessas pacientes. Uma coisa que eu acho importante também a gente colocar é que há uma tendência de super medicar esses pacientes. Então, na maioria das vezes, as que chegam lá no programa, chegam dopadas. Elas mal sabem onde é que estão. Porque é analgésico, é ansiolítico, é sonífero, é um depressor do sistema nervoso central, é um relaxante muscular. Então, são mulheres que correm o risco, inclusive, de sair na rua, de dirigir, de pegar um ônibus, porque elas estão sempre meio fora. Dopadas. Eu, no Congresso Internacional de Reumato do ano retrasado, isso ainda foi bem discutido, e uma das grandes referências do país na fibromialgia colocou que o que não dá certo no tratamento com fibromialgia é a medicalização, só tomar remédio. E eu vejo isso faz 10 anos que eu trato, e, assim, se o medicamento resolvesse, só o medicamento, a gente não teria mais essa síndrome se alastrando no meio feminino. Elas precisariam também, talvez, de um tratamento psicológico? Elas precisam de suporte no sentido de enfrentamento dessa patologia. Então, elas têm que conhecer ferramentas, a dor não vai sumir, não se fala em cura de síndrome de fibromialgia, se fala em controle dos sintomas e dos sinais. A gente consegue controlar. Prova disso é o grupo que nós temos hoje com 16 mulheres e que chegaram com dor em escala de 0 a 10, dor média 9 e 10, e hoje estão com escala 2, 3, 4 de média. Então, há como controlar os sintomas, mas não se fala em cura. E esses sintomas são controláveis sempre através de um apoio psicoterapêutico, atividade física controlada, então elas não podem, aquela coisa de ter dor e ir para a cama. É o que uma mulher com síndrome de fibromialgia não pode fazer, porque vai aumentar a dor. A gente tem que estimular a liberação de um neurotransmissor chamado serotonina através da atividade física, que é a única coisa que está presente em exame laboratorial nessa síndrome. Elas têm uma serotonina baixa e uma adrenalina, que é um neurotransmissor do estresse e da ansiedade, muito alto. E a gente estimula a produção através da atividade física, relaxamento, alongamento, exercícios aeróbicos. E atualmente nós estamos no programa também, isso é muito importante se colocar, porque as pesquisas estão voltadas para isso, com apoio nutricional. Então, a gente sabe que o abuso de açúcar, ele oxida na corrente sanguínea, quem tem dor crônica, se abusar do açúcar, vai potencializar a dor. Ele, momentaneamente, ele alivia, porque ele baixa a ansiedade, e depois o efeito rebote é aumentar a dor. Então, hoje a nutrição toda está trabalhando com esse grupo para restringir o consumo de açúcares, principalmente. Que bom. E a questão da hidromassagem, ela pode ajudar no tratamento também? É, nós fizemos hidroterapia, que ela também pode ser chamada de fisioterapia aquática. É o que dá muito certo, elas têm uma excelente ambientação com a água, porque a água é uma piscina aquecida, terapêuticamente aquecida. E elas têm uma resposta muito boa, elas gostam muito de água, né? A água relaxa, a água permite fazer atividades que fora dela não se consegue. É feito todo um trabalho em grupo, que elas acabam compartilhando todas as suas ansiedades, os seus momentos de tristeza e de alegria com aquele grupo. Então, elas se ambientam... Acaba sendo um apoio psicológico. Elas constroem uma história juntas. Que bom. Bom, a Univale tem um projeto de assistência interdisciplinar, é isso? Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é que vocês realizam esse trabalho, como é que funciona. Inclusive, acho que a gente tem até imagens pra gente estar colocando e mostrando isso pro pessoal de casa, como funciona o trabalho de vocês. Esse programa existe desde o ano de 2003, apoiado pela universidade. Em 2010, ele passou a ser um programa de extensão universitária, sendo composto pelos cursos de físio, nutrição e psicologia. E elas recebem atendimento em grupo nessas três áreas semanalmente. Uma vez de psico, uma vez de nutrição e duas vezes de hidroterapia. Pra acessar isso, talvez a gente... Assim, é uma coisa que a gente precisa esclarecer. Pra acessar ao programa, isso é semestralmente. Então, nós somos uma academia e a gente é regido pelo calendário da academia. Então, as entradas são em março e agosto. Como é um programa, ele tem começo, meio e fim. Então, eu não posso fazer adesão de pacientes em abril, maio, porque elas já estão... Em andamento. Né? Um programa. Então, mas a paciente vai lá com o diagnóstico, a guia de diagnóstico, é colocada numa fila de espera. Então, agora há chamada para os pacientes que estão em fila de espera, vai ser em agosto de 2014. Agosto. Então, na verdade, elas são encaminhadas por algum setor público ou não? Pode ser diagnosticado por um médico particular? Pode, pode. E ela quer participar do tratamento? Ela quer aderir ao tratamento, ela pode, não tem problema. Só que com essa ressalva, que as entradas são sempre começo de semestre. Então, vai ser dito a ela que ela vai ter que ficar aguardando até agosto agora pra entrar. Professora, e pra essas mulheres que hoje... É um grupo de 16 que você comentou? Sim, atualmente nós temos 16. Um programa nesse momento. Elas participam desse semestre, fazem todo esse acompanhamento, e depois elas seguem sozinhas ou continuam a sessão? Ah, isso é muito importante perguntar. Existem, assim, N estudos, e a gente, é uma coisa que eu, eu, principalmente, tenho muita dificuldade de liberar essas mulheres. Mas a gente luta pela autonomia. Autonomia. Então, a gente dá subsídio, a psicologia, principalmente, trabalha com elas e com os familiares. Então, é muito difícil elas serem entendidas pela família. Uma mãe que se queixa o tempo todo de dor e que não consegue interagir nesse lar de uma outra forma que não seja se queixando, fica muito complicado. E aí a gente dá subsídio, dá ferramenta pra que elas busquem a autonomia delas. Tem algumas que conseguem, tem outras que não conseguem. E aí a gente busca, a rede municipal oferece também alguns serviços, né, os centros de apoio psicossocial, a gente também utiliza, tem algumas que frequentam, e a gente tenta trabalhar em conjunto. Acaba tendo um apego também, né? Tem, tem. Do dia a dia. Acaba estabelecendo vínculo e, assim, quando elas entram no programa, a gente tem a preocupação de conhecer minimamente essa paciente, pelo menos um cenário geral da história de vida que tem relação com a manifestação dos sintomas da fibra, é necessário que a gente conheça. Quem faz essa entrevista inicial sou eu. Então, você conhece todas as nuances, os entremeios da vida, da história de cada mulher que está ali, nesse sofrimento. Que bacana. E bom saber que a gente tem esse trabalho realizado pela nossa universidade aqui, né? Que ajuda. Hoje é todo acompanhado por professores, mas os próprios alunos também estão ali, junto nesse projeto? Sim, tem alunos bolsistas, né, que recebem pelo programa de extensão da universidade. Tem monitores que são monitores voluntários, que também participam de períodos mais iniciais do curso. A gente também é cenário para desenvolvimento de pesquisa científica, né, dos diferentes cursos que participam. Então, tem sempre o círculo de alunos, eles sempre estão circulando por ali, aprendendo e trocando com a gente. E trocando experiências, né? E ajudando as pessoas que eu acho que isso que é o mais válido. A universidade existe para isso, ela tem que desempenhar o seu papel social. Nós buscamos isso. Bom, professora Ana Lígia Oliveira, hoje conversando com a gente, quero agradecer a tua presença e já parabenizar pelo trabalho que vocês vêm realizando. Obrigada, obrigada. Eu queria que deixasse até o contato, não sei se talvez pelo próprio e-mail da própria universidade, para as pessoas que quiserem buscar mais informações, saber como funciona, data para se inscrever. A porta de entrada do programa é o ambulatório do curso de fisioterapia da Univale, que fica no bloco S5-TR. O telefone do ambulatório é 33417655. Ou então, quem tiver dúvida, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail pessoal, que é analigia, o meu nome, arrobaunivali.br. A gente está sempre à disposição. Que bom, obrigada, professora. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Que bom, gente. Conhecendo um pouquinho do trabalho que a nossa universidade vem fazendo, muito bem feito aqui na nossa cidade de Itajaí e toda a nossa região do Vale. Bom, agora a gente vai rapidinho para o intervalo. Na sequência, a gente volta, porque hoje tem culinária especial para vocês aqui no Melhor da Tarde. Muitos recadinhos e ainda vamos conhecer todos que estão participando da nossa promoção para o Parque Beto Carreiro Worts. Música